Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Lucena Soares. Pessoal, nesse vídeo de hoje, quero compartilhar com vocês aqui uma curiosidade aqui no meu jardim. Gente, tô impressionada com o que está acontecendo aqui que eu nunca tinha visto, então pra mim é novidade. Mas antes, eu quero pedir pra vocês, por favor, não esqueçam aí, pessoal, de deixar o seu like e já vai compartilhando. E como eu sempre falo, juntos, sempre somos mais fortes. Pessoal, algum de vocês já plantaram esse fruto aqui, a fruta, né? A pitaia. Gente, eu tô impressionada. Olha isso. Olha isso, gente. Eu tô impressionada como a natureza é bela. Como que a natureza é perfeita e como que as plantas vão se virando, né? Aí, olha só, gente. Encostei este vaso. É um vaso de cimento, tá? Foi feito de cimento este vaso. Aqui, tem várias suculentas plantadas junto. Tem fantômen, tem ceno bronze, paraguaiense, tem peperônia, tem tudo aqui, pessoal, de tudo um pouco. Aqui foi um vaso que eu fui simplesmente fazendo algumas mudanças e encostando aqui algumas mudinhas. E larguei de mão. Esse pé de pitaia veio lá do sítio da chácara da minha amiga. Eu encostei neste vaso. Falei, vou deixar encostado aqui, depois eu faço o replante. Gente, a própria natureza se virou. Olha isso. Ela veio sem raiz, tá? Essa pitaia. Ela veio sem raiz. Ela mesmo já se enraizou. E olha o que está acontecendo aqui. Gente, ela começou a se ramificar na parede. Tá grudadinha, grudadinha, pessoal, ó. Ela grudou na parede, ó. Ó, ó. Tá grudada na parede, gente. Gente, eu estou impressionada com isso aqui. Eu nunca tinha visto, né? Eu ainda não consegui obter nenhum pé de frutífera aqui no meu cantinho. Mas quero investir aí nos pés de frutífera pra estar tendo aqui minhas frutas também. Vocês já imaginaram logo, logo eu aqui tendo aqui frutos, né? Do pé de pitaia. Gente, vai ser muito, muito bom. E eu quero que vocês acompanhem comigo. Então, por enquanto, olha como é que elas estão aqui. Ela está se ramificando, né? Está crescendo toda grudadinha aqui, ó. Nas paredes, está vendo? Ela grudou aqui. Cresceu bastante. Quando eu plantei, só era essa mudinha aqui. Já cresceu. E essa daqui, ó. Já cresceu tudo isso aqui, tá? Aqui eu coloquei esse pauzinho também. Porque eu vi em alguns vídeos. Que é bom que ela vai ficando, né? E vai arrodeando sobre o pauzinho. Aqui é uma outra muda também, ó. Já nasceu isso aqui. E olha isso aqui, ó. Isso aqui é tudo muda que já nasceu aqui. Logo, logo também, ela já está grudando aqui também na parede, né? Como essas aqui, que estão grudadinhas aqui na parede. Olha isso, gente. Uma coisa que eu observei, pessoal. Pé de pitaia plantada em vaso é muito fácil, tá? Os mesmos procedimentos que eu faço aqui com as suculentas, eu faço também com esse pé de pitaia. Rego somente uma vez por semana. Um bom substrato, né? Sempre que eu posso, estou aí fazendo aí também a rega com água da farinha de osso. Ou até mesmo com a torta de mamona. E ela também recebe aí todos os nutrientes, tá? Aqui ela pega uma média de quatro a seis horinhas de sol por dia. Que é na parte da manhã. Agora, na parte da tarde, já não tem mais sol. E ela fica neste cantinho aqui. Com muita claridade, muita circulação de ar. E aqui, ó. Se amostrando aqui, se ramificando aqui nas paredes. E logo, logo eu creio que eu vou ter aí o fruto da pitaia. Pra estar comendo aí junto com vocês. E vou apresentar pra vocês, tá, pessoal? Eu já estou bem ansiosa. Claro que eu não vou ficar em cima, né, pessoal? E o gostoso é isso. Você plantar a sua plantinha e deixar ela lá no cantinho. Que ela vai se virando. A natureza é bela por causa disso. Porque ela se vira, né? E ainda nos surpreende. Olha isso, gente. Que gostoso. Estou muito feliz, tá? Porque agora eu tenho um pé de pitaia aqui na minha casa. E graças a Deus deu certo. Eu plantei. Está aqui enraizando. E eu tenho certeza que logo, logo eu vou ter o fruto dela aqui. Pra estar experimentando também, tá? Então, meninas e meninos. Foi um vídeo rapidinho. Só pra vocês verem como a natureza é perfeita. Como a natureza é linda, né? Essa perfeição de Deus, ó. Grudadinho aqui, ó. Na parede. Tá? Ó. Grudadinho mesmo. E vamos deixar aí pra gente ver o que vai acontecer com este meu pé de pitaia. Tá bom? Fique ligadinho aí. Que daqui uns 90 dias ou até 30 dias. Eu venho fazendo um novo vídeo. Pra gente ver o passo a passo. Vamos acompanhar comigo. O que vai acontecer com esse pé de pitaia daqui 30 dias. E assim por diante eu vou compartilhando com vocês. Tá bom, pessoal? Então, meninas e meninos. Foi um vídeo curtinho. Esse é o nosso vídeo de hoje. Meu muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.